Não me chupa! Mais um dia mais episódio! Salve rapaziades! Mano, já começamos com essa frase polêmica que o cara jogou pra cima de um ar. Que isso? Ele falou que eu odeio sua raça. Ah, eu odeio sua raça, né? Cara, eu... Cara, eu sou tão idiota. É mesmo? Ainda bem que tu sabe. Eu vou pra casa agora. Por favor, tropece! Por favor, tropece e caia da ponte! Yes! Caralho! Espera, ajuda! Eu tropezei! Nossa, como funciona o segredo, cara? É só querer! Caralho, cara! Vai, Andayne! Termina de matar! Termina de matar, Andayne! Essa criança aí... Chuta, chuta! Por quê? Por que não se mexe? Vem aqui, cara! Quem que tá falando isso? É ele! Vai, Andayne! Ele tá perdido em quem ele quer ser como pessoa. Eu vou cair! Morreu. Ajuda aqui! Ajuda aqui, pô! Eu vou cair! Me dei bem! Lembra esse vício? Ah, esse daí é pico. Eu vou cair! Que o cara cai e some no limbo e provavelmente morreu. Nossa, mano, nem me fale! Você me salvou! Nossa, e o cara salvou a gente da Andayne. Eu pensei que eu já era! Espera, você tá bem? Parece que você caiu com muita força. Pensou no Andayne e morreu? É, tudo minha culpa. Eu devia ter ficado longe dele, como você disse. Ele ficou numa parada, olhando e... Esperando eu cair. Ai, meu Deus! Que porra é essa? Que porra é essa? Esse pivete, fudido, tá jogando pra cima de mim? O cara tropeçou de maduro, mano. É, cara. Caralho. Eu tava com tanto medo e você? O quê? Você vai lutar com ele agora? Porque eu só escuto ele. Não faz sentido nenhum. Mas você se machucou. Você devia descansar. Ele tá falando sozinho com a voz da mente dele. Guerreiros não descansam. Andayne, você é a melhor. Caralho. E muito sexo. Um dia eu vou me casar com você. Corre, fudido. Corre, corre, corre. Tá na hora, bosta. Bosta. Você é o escolhido. Fudeu. Oh, Deus. Oh, meu Deus. O que? Oh, meu Deus. Nossa. Motherfuckers. Ali atrás daquele lugar do Elder Ring? Uou. Sete. De setembro. Sete almas no onze de setembro. Rei Esgore. Dará um Deus. Seis. São quantas coletamos até agora? Mano, eles mataram seis humanos. E eu tô tendo que fazer as pazes com essas criaturas do inferno? Ah, não. Tá na hora de matar. Entendi. Através de sua sétima e última alma, este mundo será transformado. Ah, será transformice, só se for. Saiu uma série nova para membros no canal Jogando Foda-se. Primeiro, porém, você deve ver a série nova de transformice do Jogando Foda-se para membros. Como de costume para aqueles que chegam aqui longe, te contarei a trágica história do nosso povo. Ah, lá vamos nós. Vamos lutar logo. Tudo começou há muito tempo atrás. E uma galáxia muito distante. Tá ligado? Não. Não. Quer saber de uma coisa? Não. Cara, tu fez um não igualzinho lá o áudio do... do dança. É igual? Nossa, é muito igual. Faz de novo. Não. Faz de novo. Não. Faz de novo. Ué? A primeira vez foi a mais parecida, mano. Não. Mas parecido com o quê? O áudio do dança, gatinho. Dança, ele toca. Não. 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 Aí, ó. Não. Não. Caralho. Mano, era tu no áudio esse tempo todo. Cara, eu preciso. Que se dane isso? Pra que eu vou te contar essa história sendo que você tá prestes a morrer? Isso aí não valeu, não. Ela soltou em New World ali? Do nada. A cara dela. Você. Você está no caminho dos sonhos e esperanças de todo mundo. Que cara de bobô. Tô querendo pica. Livros de história de Alphys me diziam que humanos eram piedosos. Ai, essa peixinha. Essa peixinha. Essa peixinha aí tá fria. Nem sabe falar, olha. Olha o que ela disse. Os livros de história. Mas você. Você é um criminoso sem remorso. O que que eu fiz? Além de matar a Toriel. Eu acho que ela tá te confundindo com o outro cara lá. Você vaga pelas cavernas atacando todos em seu caminho. Não sei. O que? E eu adoro pica. Autodefesa? Claro que é autodefesa. É só pesquisar. Rully 34 online. Você vai ver o quanto eu adoro pica. Se você quer ver as minhas fotos picantes, acesse lá. Você não os matou por necessidade? Nós monstros transamos muitos. Tá lá no Rully 34. Você os matou porque foi fácil pra você. Ah, eu mato mesmo. Só assim. Que nem foi fácil pra mim sentar naquele vibrador na foto 7 da página do Rully 34. Porque foi divertido pra você. Acha que foi divertido quando fiquei sabendo? Que é caro pra caramba os filmes que soltam ovos no Rully 34. Você acha que é divertido quando os familiares das pessoas veem fotos delas nuas no Rully 34? Nunca voltam para casa? Isso é divertido? Fizeram uma imagem de eu trouxeram com o Nemo? Não é. O suizinho dela. Mas o seu tempo acabou, vilão. É nóis, bandido. Você não vai pedir mais ninguém. Cara, me chamou de vilão, cara. A cavaleira de armadura reluzente apareceu. E toda a dor que causou aos falecidos. Aos fálicos? Aos fálicos roloins. Que estão todos no Rully. Toda a esperança, todos os sonhos que reduziu a poeira. Ela retribuirá tudo através da ponta da sua pica. Ô, maga. É, parou. Por que ela fica falando nisso? Olha a cara dela falando nisso. Bandai, então é azul. Não sei se pode falar isso não, mano. Vou te mostrar o quão determinados monstros realmente são. Nossa. Vocês são determinados. Venha, eu passo a frente e acabe com isso. Mano, essa cavernona, com certeza é uma analogia xoxota dela, do Rully 34. O vento está oivando e você se enche de determinação. Nossa. Entra na minha cabeça. Sem mais fungos. Sem mais fugas. Sem mais rugas. Eu coloquei Botox no cu. Ah, não. Fiquei verde. I wanna love ya. Fudeu. Em guarda? Vou ter que executar. Ela já está com um pouco de vida. Cara, não sei. Deixa eu implorar. Mano, eu só sou um humano aqui, criança. Nem comi aqui, só comi bosta. Bosta de monstro. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Por isso que eu falei pra ela. Enquanto estiver verde, não pode escapar. Igual maconha dos meus lábios. A não ser que aprenda a encarar o perigo. Encarar o perigo. E ouvir uma coisinha. Não terá chance contra mim. Ah, meu Deus. Mano, acredito que... Já jogou errado? Acredita que foi nessa luta que eu quebrei o meu controle de PS4 a primeira vez? Me lembra até hoje? Caralho, cara. Eu quebrei a setinha pra cima nessa luta. Undyne. Que bom, então. Traça com um dedo? Oh my God. Oh my God. É, fico implorando, eu acho. Deixa eu desafiar, então. Não, vou implorar, né? Não vou desafiar esse demônio. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Eu não quero lutar. Será que não tá acontecendo mesmo? Quando eu disse, encarar o perigo. Quis dizer, vire de frente para os projéteis. Ah, foda-se. Consegue defender? É só ficar de frente, ó. Entendeu? Ah, tá. Undyne mantém um punho erguido a sua frente e balança a cabeça batendo punheta. Eu acho que ela tá batendo cabelo igual a Joelma. Porra, Undyne. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Nada mal? Então que tal isso? Porra, que desafio, hein? Porra, ele não me mata não, porra. Por ano, sonhamos com um final feliz. Ah, é? Eu faço massagens com um final feliz. Nossa, eu lembro que depois vai vir uma que vai te pegar desprevenido, mano. Eu lembro disso. Mano, sim, veio umas muito do nada, cara. Fica muito difícil isso. Undyne. Não tenta me matar não. E agora a luz do sol está quase a nosso alcance. Nossa, mano, a luz do sol é analogia ao cozinho. Fudeu. Oh, my God. Caralho, Undyne. Deixa eu implorar mais. Porra, Undyne, caralho. Dá um desconto. Dá um desconto, fiote. Não permitirei que você tome de nós. Oh, my God. Não quero tomar nada desses monstros aí, só o leite da Muriel. Porra, Undyne. Não vou ver mais seu site lá, suas fotos pela lá levando rola. Ih. Chega de aquecimentos, eu vou falar a N-word. Fudeu. Caralho. Oh, my God. Que isso, que isso. Oh, my God. Mano. Undyne gira sua lança com impaciente. Undyne, tu só tem que... Agora vale a pena usar um item de vida, se pá. Fudeu. Mas será que eu... Doce monstro? Doce monstro. Doce, docinho. Oh, foca agora. Você é durão. Eu quero ver o durão, Undyne. Eu gosto de um durão. Eita, cuidado. Ok. Undyne pensa em seus amigos. Segue implorando. Acho que segue implorando eternamente. Eu não lembro agora que você tem que ficar pedindo poupar ou ficar pedindo implorar. Eu sei que tem que falar alguma coisa. Mas mesmo que possa me derrotar. Tá ligado é que eu te derroto facilmente, mas... Caralho. Oxe. Tá, tu voltou a ser verde. Eu vou implorar mais. Verde da maconha. Andai. Você diz, Andai, que só quer que ela seja sua amiga. Andai, para com isso. Vamos ser amigos. Ó, os ataques ficam menos extremos. Humano nenhum jamais me dedou. Uou. Tomei um negócio aqui. Calma aí. Pronto. Voltei. Mano, ela mandou que um humano nenhum dedou ela. Porra, eu vou ter que mudar a situação. Isso é mentira. Isso é mentira pra caralho. Olha a carinha dela. Vai por ela. Mas acho que ela só foi dedada por muitos. Sério? Sério? Te matar agora seria um ato de piedade. Ah, é? Nossa, essa daí foi troll, hein? Caralho. Mas tu mandou bem. Mandou bem. Andai, não impõe-se de maneira intimidante. Intimidante? Toma um desodorante. Eita, você diz, Andai, que só quer que ela seja sua amiga e ela se lembra de alguém. Seus ataques se tornam menos extremos. Ai, meu Deus. Tá dando certo. Andai, eu sou igual a sua amiga lá, Fred Krueger. Tá, pera. Será que não vai ter que usar uma vida de novo? Pô, será que é um zumbi-zaranha? Se pá, dá-lhe o doce monstro de novo, eu acho. Você comeu o doce monstro seco pelo 10 HP. Então para de ser tão resistente. Ah, eu que não vou morrer, né, minha filha? Posso ser bonzinho, mas não sou trouxa. Ai, caralho. É trouxa sim. Eu sou trouxa sim, fodeu. Vou implorar. Implorar? Você diz, Andai, que só quer que ela seja sua amiga e ela se lembra de alguém. Tô ligado. Eu tô lembrando o teu ex, né, Andai? Fala a verdade, né, Andai? Seus ataques se tornam menos extremos. Do que é que humanos são feitos? São fetos? O que é um homem? Um pequeno pequeno pedaço de segredos? Gostei dessa referência, gamer. Manda de novo aí. Andai, o homem é um segredo. Tá aí, não tá falando nada demais. Tá. Qualquer outro estaria morto. Aí eu... Pai tem um bom, né? Nossa, mas esse ataquezinho aí é bem de boa, hein? Ai, meu Deus. Cuidado. É, agora ela vai mandar aqueles de merda lá de novo. Andai. Puta que pariu. Parou de palhaçadinha. Seus ataques se tornam menos extremos, mas não parece. Alphys! Alphys e os esquilos! Ai, meu Deus! Ela falou Alphys... Mano... Mano... Mano, que porra... Andai lhe dá um sorriso ameaçador. Que porra foi aquela? Foca aí. Ô, sai daí, sai daí, sai daí. Não precisa de item, não. Mano, eu tô com 10 vidas. Perdeu um quadro de vida. Uma porrada, eu vou pro inferno. Você diz a Andai que não quer lutar, mas nada aconteceu. Ué, voltou pra isso? Eu vejo agora o que ela quis dizer com isso. Ela tá falando da Alphys e os esquilos. Uau, 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 uau. Ah, eu tô... Tá, agora o espaço vai ter que usar um, hein, porque se levar dois... Mas eu sou determinada, por Deus. Tu não pode levar dois anos. Minha maringuiças. Minha maringuiças. Minha maringuiças. Agora usa um item. Bizaranha. Tu tá na página 1, tem outra página de item. Como que eu vou pra página 2? Nossa, cara. Rapaziada. Sintonizem no próximo episódio, tá? Pra saber o que vai rolar. Caralho, até perdi o ar. É, 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 dando esse ataque aí. De pelanco. Deus é mais. Deus é mais e o diabo é menos. 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 Tiro tão bem, os manda tão no prato Com o BMX, fugirão de pago Já meti o pinote, tô sempre no quarto Na livada saco, corte com o serão de par A ser bem perigo, M viado vai tomar no pênis A mão não grosso Já meti o Big Mac, tudo que fica meca, PMM não sai Tinho que foi mestre, animal boy é mestre, brotão na frente a massa Tempo com a pesca, encaixada, treva a cara Tudo bem, o que eu não gosto? Aqui nos estantes a vida é boa, né? É mentira, uma bosta Tu vai dormir no sofá e futei com as costas E a bandeira é pirada atrás de mim Eu te digo, obrigado a tu, tudo porque são pico, lixo Tiro de cara pra jogar banho Melody, me enxame, larga elas, pra jogar Vamos morrer, do o lixo, temos um Um ar, um ar, vai pagar, uma seta, veja lá Porque tudo bem, um não quer dar, é um tiro de banho Tchau, tchau.